Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Resident Evil 8 Village, rapaziada, é isso mesmo, vou continuar nosso modo história, exatamente de onde a gente parou, quem não é inscrito, rapaziada, se inscreve, se já é, compartilha, clica no gostei, dá aquele like, vamos que vamos aqui rapaziada, vamos colocar nossa pistolinha aqui, vamos ver se a gente tem munição para 12, 5 tiros para 12, então vamos lá velho, vamos ver o que nos aguarda aqui no castelo, isso aqui vai dar muito ruim velho, estou pressentindo mano, opa, nossa que susto velho, beleza, não tem nada, vamos em direção ao castelo velho, depois daquela perseguição tensa lá que teve no último vídeo né velho, um monte de lobisomem atrás da gente, finalmente chegamos no castelo, opa, eu estava esperando você senhor Wintas, como sabe o meu nome, todo mundo que se preze já ouviu falar em você, um herói em busca da filha, mas é verdade que o castelo levanta suspeitas, é, e você também, sou só um humilde comerciante, aqui, perdoe meus modos, pode me chamar de Duque, vamos aos negócios, armas, munição, ungüentos, tudo que precisar eu arranjo, então ele é o comerciante daqui, igual comerciante do Resident Evil lá, 4 né, carteira do Duque, tudo tem um preço, suplementos, vamos ver armamento, a gente pode melhorar nossas armas, o Duque aprimora lá, entendi, cadência de tiro, a doze, o que que é isso aqui, selecionou enter para comprar, olha, isso aqui é para aumentar nosso inventário, munição de doze, interessante, tá, por enquanto eu não vou gastar dinheiro com isso não, vamos ver se a gente consegue chegar lá sem gastar pelo menos um pouco de dinheiro aqui, a gente já tem pouco né, vamos tentar economizar, eu acho que está achando que isso aqui vai fechar, quando a gente entrar, vamos dar uma explorada, dar uma olhada para ver se tem nenhum item perdido aqui, e finalmente vamos entrar no castelo, castelo Dimitrescu, ok, vamos olhar para o lado, agora sim, Ok, peguei alguma coisa e achei que quebrando tudo, comigo é assim, sem dó nem piedade, ok, vocês vão lendo aí, tá, ok, não dá para quebrar nada, tem uma porta aqui, vamos ver o que tem aqui, Hum, uma sala segura, uma sala de save, é isso? Eu creio que sim, é não, elevador só, a gente ainda não vai ter acesso, Três filhas, Bela, Cassandra e Daniela, vamos lá, isso aqui vai dar ruim, fi, nossa, não tem nada, mano, isso que tem um barulho, Vamos ver primeiro aqui, pode estar trancada pelo outro lado, isso aqui vai dar muito ruim velho, na boa, munição de 12, sem nada, vai dar ruim, Nada para pegar, Estou escutando um barulho, tem outra porta aqui do lado, Não dá para subir? Não... Foto da família, a gente tem que usar um item aqui ó, olha que da hora o desenho do castelo velho, é um puzzle, a gente precisa colocar alguma coisa aqui ó, examinar, Eu lá abri tudo, vocês vão lendo aí rapaziada, Beleza, por enquanto a gente não consegue a máquina de escrever, aqui é a nossa sala segura então, boa! Antes de mais nada, já vou salvar o jogo aqui, e vamos prosseguir, Beleza... Vai abrir? Ixi, deu ruim... Nossa, são três... Eita... Poxa! Sangue de homem... Nossa, prendeu ele pelos pés velho, as duas... Caramba velho... Mãe, eu trouxe uma presa fresca, que gentileza filhas... É agora, vamos dar uma olhada... Também dessa mulher... Ora ora, Ethan Winters... Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial... Sim mãe... Vai dar muito ruim véi... Nossa... Está ficando meio seco... Vamos devorar a carne dele depressa mãe... Mas fui eu que capturei ele... Ora ora, meninas... Antes tenho que informar a mãe Miranda... Mas depois, bom... Haverá o bastante pra todo mundo... Levantem-no... Espera... Nossa... Oh... Cuidado com o que deseja... Eita... Tamanho dessa mulher mano... Três metros de altura... O que estou fazendo? Caramba velho... Que zica mano... E agora? Vamos tentar escapar daqui véi... Nossa mano... Tá cravado na palma da mão dele véi... Nossa... Cortou... Nossa... Nem dói filho... Nem dói... Nem dói... Banda de bruxas malucas... Banda de bruxas malucas... Hum... Acho remédio... Esse remédio aí é do bom véi... Cura tudo mano... Ué... Olha só... Caramba esse item também só se ferra hein véi... Vamos dar uma olhadinha o que tem pra cá... Esse item só se ferra... Caramba... Tem nada nessa sala véi... É... Taça 6000 ok... Ok... Só isso... Uma alavanca que não dá pra acionar ainda... Ah véi... Não tem nada mano... É sério mesmo? Ok... Vamos tentar vazar daqui então... Ai carai que susto mano... Acho que tem um barulho... Acho que tem um barulho... Como que a gente vai arrombar isso? Tem nada? Não... Hum... Dá pra sair por aqui... Mas primeiro vamos explorar mais o local aqui velho... Será se a gente sai pela porta também? Está trancado então é só por ali mesmo... Vamos lá... Vamos ver o que nos aguarda aqui... Vai dar ruim... Ai caraca... Rato véi... Pega nada... Melhor do que aquelas bruxas malucas... Tá... Ok... Pegamos os equipamentos... Vamos abrir aqui o nosso menu... Vamos criar medicamento... Pronto... Vamos criar munição agora... Ae... Pronto... A gente vai precisar velho... Calma... Ok... Calma... Calma... Passagem secreta... Estamos de volta ao castelo... Isso aqui vai dar muito ruim velho... Estou sentindo o perigo e o caos... O cara não tem que ter nenhum velho... Nossa... É muito regulado velho... Esse jogo mano... Medicamento... Vamos lá... Eita poxa... Hum... Puzzle... Calma... Você quer uma planta velho... Estou escutando barulho de porta velho... Na boa... Vamos ver que puzzle é esse... Ah... Está precisando de alguns itens... Olha só... Entendi... A gente não tem esses itens ainda... Tá... Vamos ter que explorar o castelo... Agora vai dar ruim velho... Porque essas bruxas estão por aí... Calma... Tem a coisa... Opa... Munição velho... Ah... Destravamos... Ah tá... É aquela que a gente entrou... Beleza... Tá tranquilo por enquanto... Eu estou sentindo que vai dar merda... Estou escutando uns barulhos aqui velho... Estou escutando uns barulhos aqui velho... É... Vamos ter que subir a escada... Agora o bicho vai pegar... Será que eu sei quebrar essas coisas? Não tem nada velho... O pessoal já me deram uma dica aqui nos comentários... Vai ter... Vai ter a Dimitrescu aí... Que vai me perseguir... Que... Que é para me tentar economizar... Munição com ela... Que... Não adianta os tiros... Só... Tenho que fugir mesmo... Olha que visão da hora do castelo... Muita hora nessa... Calma... Não quebra... Aqui ó... Beleza... Vamos pegando... Tudo que a gente vê de item aqui velho... Vamos ver se essa porta abre... Não... Vamos para... Ó... Dá para ir reto... Dá para ir aqui... Vamos reto aqui primeiro... Vamos explorando... Até começar a dar merda para o nosso lado... Não tem nada... Calma... Beleza... Será que vai precisar de alguma coisa velho... Ah... O olho... Espera aí... Estou achando que esse olho aqui... Espera aí... Hum... Deixa eu ver... Esse olho sai fora velho... Isso... Sabia que ele sairia fora... Aí... Agora a gente usa ele certo... Aí... Residente velho... Residente... Vai abrir... Abre outra parte do castelo... Mas primeiro antes de ir ali... Vamos vir aqui velho... Vamos ver se essa aqui abre... Abre... Eita gota... Estou escutando passos velho... Na boa... Não tem não... Falta um item aqui para a gente pôr... Não quebra... Se livre da... Velho... Estou escutando passos... Na boa... Sabia velho... Que ia dar merda... Olha só... Caraca... Mano... Olha isso velho... Mano... Esse maluco só se ferra velho... Na boa... Faz tempo que eu não abro um... Corre... Corre... Deixa eu amarrar você... Não... Deixa ela amarrar ninguém não... Vivo... Morto... Como prefere que eu te leve... Vai vamos fugir... Não vai dar para me segurar mais... Nossa senhora... Onde eu vim parar velho... Eu não sei nem para onde eu estou indo... Mas eu estou fugindo... Aqui ó... Vou deixar aqui para vocês vão lendo aí... Beleza? Eu leio quando eu for editar o vídeo... Nossa... Não sei nem para onde eu vim velho... Só corri... Só corri dela... Nossa... Tem nada aqui para me ajudar... Mano... Isso aqui vai dar muito ruim velho... Na boa... Opa... Vamos explorando... Hum... Deu ruim... Olha lá a moeda gigante... Não sei se eu vá... Não sei se eu não vá... Eu vou... A moeda gigante estava aqui... Vou dar explorada aqui... Ver se tem alguma coisa... Caramba... Não vai ter nada... Se ela foi pelaquela porta... Eu vim por essa... Bundão danado né... Aqui ó... Beleza... Moeda do jogo... Eu gosto de explorar tudo velho... Eu gosto de explorar tudo para... Tentar não deixar nada... Vamos ver aqui no... Outro puzzle... É isso? Pelo jeito é... Aqui ó... Confie na luz... Entendi... Confie na luz... Tem alguma coisa a ver com isso aqui ó... Tem alguma coisa a ver com isso aqui ó... Ó... Isso aqui é um puzzle... O puzzle eu acho... Mas ó... Não dá para interagir com nada... Eu acho que não é agora... Então tá... Então vamos sair daqui... Vamos sair daqui... Vamos retornar para aquela porta que ela entrou... Agora sim... Vai dar ruim para nós... Mas tá trancado velho... Confie na luz mano... Opa... Achei um negócio piscando ali... Dá a volta... Eu vi um bagulho piscando ali no teto... Que que é? Isso deve balançar com alguma força... Fragmento de cristal... Ok... Mas ainda não entendi essa parada de confie na luz velho... Ok... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Mané... Alguma coisa a ver com isso aqui... Será que tem que derrubar isso aqui? Não... Ah... Entendi... Tem que acender a gente... Tem que acender as paradas aqui... Ae... Caramba... Mal tentei fazer isso... Vocês viram... Mas não tinha dado certo... Mal tinha tentado... Deixa eu recarregar aqui velho... Ai cara... Tá muito escuro mano... Você não tem uma lanterna aí não Ita? Ah... Ita... Aí sim... Fazer um cocôzinho... Eita porra... Eita porra... Mano... Isso aqui vai dar ruim velho... A gente tá numa espécie de... De prisão... Tem nada pra gente pegar velho... Opa... Escutei um barulho... Isso aqui abriu sozinha... Nada... E cima também não... Escutei passos... Tô escutando passos... Examinar... Vocês vão lendo aí... Beleza rapaziada... Vocês vão lendo... Vé... Não tem nada pra gente pegar mano... Um monte de corpos dilacerados... Tô falando pra vocês... Vocês estão escutando? Isso aqui vai dar uma merda feia pro nosso lado velho... Só tô pressentindo... Apetite saudável... Michelle e apetite saudável... Tá... Vocês vão lendo aí... Vé... Isso aqui vai dar muito ruim na boa... Muito ruim velho... Muito, muito... Os corpos estão caindo... Munição... Mano... Que susto velho... Vou tentar... Colocar o webcam... Pra vocês verem... O susto que eu tô passando velho... Nada... Tá aberto... Tô saindo lá no centro... Tá... Mano... Tem alguém aqui velho... Na boa... Tem alguém aqui... Eu tô escutando o barulho... Tô escutando... Tô falando... Tem alguém aqui... Ó lá... Tem alguém vindo ali ó... Já escutei... Ó lá... Que que é isso... Bomba de tubo... Fecha caramba... Fecha... Corre... 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 Meu Deus do céu... Deixaram nada pra mim Item nenhum Meu Deus do céu Agora eu passei medo E acabou a munição da minha 12 Só pra ajudar Será que eu consigo criar Itens da 12? Não, ainda não Mano, que susto Que bicho feio Na boa Tem mais Calma Só na cabeça Preciso economizar a tira aqui Morre corno Ai caramba, nossa quase que eu tomava uma facada E eles desviam Eles são ninjas Morre corno Corre Meu Deus do céu Os caras não morrem não Morre corno Meu Deus do céu Recarrega aí Mano de Deus Tá acabando minha munição já Caraca, que lugar sinistro Eu nem consegui pegar o item do outro que derrubou Vamos explorar aqui Vamos explorar aqui essa bosta Não tem nada Muito escasso de munição Mais um E esse tem uma espada Ai, corre Ai, que sorte Ai, caramba Sai daqui Sai daqui, véi Ufa Caramba, véi Recarrega a bagaça Mano Que tenso, véio Dá pra descer aqui Vamos se curar Melhor a gente se curar Caraca, que tenso Que bicho estranho Não tem mais nada pra gente pegar aqui Munição nem nada Calma Tá, a gente precisa de um item Que a gente não tem Eu vou explorar aqui primeiro Corre, tá Corre, Ita Corre, Ita Corre Ai, caramba Não era aí não E agora, hein Ai, eu não consigo voltar Ai, eu não consigo voltar Passa por ela, Ita Vai se afogar no seu sangue Vai se afogar no cão Nimi não Seu filha da mãe Pra onde eu tô indo, véi Não sei nem pra onde eu tô indo Mas Aonde pensa que vai, pequenino Suas balas não machucam Seu estúpido bicho homem Bicho homem Desista Seu indestinente Peguei munição Nossa, eu tô defendendo, velho Como você ousa nos enfrentar assim Mexa as mãos Eu vou cortar sua garganta Enchê-la de vermes Pelo jeito ela tem medo do frio Eu não sinto dor Certeza? Corre, fi Mano, que tenso Não pode ser Tá afetando ela Congelou Boa Ufa Conseguimos derrotar uma das filhas Então o ponto fraco é o gelo Bom saber É o frio no caso, né O gelo frio, sei lá Cara, não tem mais nada Eu gastei muita munição, velho Deixa eu ver se consigo voltar Se tem algum item aqui pra trás Porque eu só corri dela Fiquei com medo Só corri Então às vezes eu deixei alguma coisa pra trás Deixa eu ver Tem, ó Sabia Que eu tinha deixado coisas pra trás, velho E o medo Uma planta Bicha forte do caramba, mano Eu acho que pra cá agora não ficou mais nada perdido, não Acho que eu já peguei tudo que tinha que pegar pra cá, velho Deixa eu só voltar só mais um pouco aqui Olhar daqui, ó Esse aqui foi onde eu peguei aquele item que tava aqui em cima É, esse foi o último Então vamos prosseguir Caramba, que tenso, velho Você é louco, mano Bicha tensa, danada A magia descobriu Não foi algo difícil Porém Uma coisa que tá complicada aqui É munição Tá bem escasso pro nosso lado a munição aqui nesse jogo, velho Mas, né Vamos lá Vamos prosseguindo aqui Eita, poxa Isso aqui vai dar muito ruim, velho Na boa Tem alguma coisa aqui Tá pra subir, não Aí, ó Vocês vão lendo, rapaziada Vou deixar um pouquinho aqui e já tiro pra vocês lerem Beleza Munição Pelo menos me deu uma muniçãozinha aqui Deixa eu recarregar aqui Tenho três tiros com a doze Tá Opa Achamos alguma cosita Essa mão do Ita tá muito da hora, velho Ai, ai Tá Tem a munição Tem a remédio Mano, como que não vai arrombar isso daqui Se a gente não tem item nenhum Examinar Hum, compensador de recuo Hum, pra nossa arma Peças personalizadas Tab para inventário de armas Ok Hum, então a gente consegue personalizar Equipar peça Aí Aparentemente nossa arma vai ficar um pouco mais forte Agora O que que é isso? Hum, é gasoa Então a gente já consegue abrir aquilo ali Que a gente não conseguia Onde que era Agora eu não lembro onde que era Aqui, ó Cadê a gasoa? Aqui, ó Boa Mais recursos Estamos conseguindo mais recursos Mas isso aqui vai dar ruim, velho Hum, voltamos Voltamos nada Não sei nem onde é isso aqui Mas Tô perdido nesse castelo gigante, velho Na boa Nenhum item Mantém duas portas Aquela e essa daqui Eu não sei pra onde ir Vamos tentar abrir essa pra ver Ah, a gente destrancou Onde que tem uma sala de save, velho? Tinha uma sala de save em algum lugar Aqui É aqui? Mano, tinha uma sala de save em algum lugar por aqui, velho Não tinha? Eu tô ficando louco Será que eu tô ficando louco, velho? Ah, olha quem tá aqui O Duque Nos encontramos de novo Duque? Tá em todo lugar, é? Bom, onde houver duque E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui A Lady do Castelo Deve manter a pequena Rose Nos seus aposentos Não acha? Dimitresco A própria Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre E por falar em olhar Quer fazer uma escuta? Tá Como aqui é nosso local seguro Eu vou salvar o jogo aqui, rapaziada Vamos salvar aqui E vamos encerrando o vídeo por hoje, rapaziada Bastante like Bastante comentário Se vocês gostaram Curtam aí Deixa eu ver se é que serve Se vocês curtiram o vídeo de hoje, rapaziada Deixa o like Bastante like Bastante comentário Se não é inscrito Se inscreve Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui Fui